Oi gente, como vocês estão? Então, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o meu relato de parto. Vou tentar trazer todos os detalhes à memória, mas eu também tenho o vídeo do parto que logo, logo eu vou soltar por aqui também. Então, pra começar, Gael estava previsto para o dia 30 de julho de 2022, era onde eu faria 40 semanas. Eu sempre disse que eu achei que Gael não viria na data prevista, viria bem antes, só que eu achei que ia ser bem antes mesmo, umas duas semanas antes da data prevista. O que não aconteceu, mas ele estava no tempo dele, estava saudável e tudo certo. O mês de julho foi um mês muito conturbado por aqui em relação à questão emocional, de perdas, de parentes, enfim, foi muito difícil. E isso foi logo na primeira semana e na segunda, né, de julho, porque eles estavam internados, não sei o que. Eu tô contando tudo isso pra vocês entenderem o contexto de como eu estava emocionalmente também. Então, na segunda semana de julho, lá pra o dia 12, eu comecei a sentir umas cólicas, contrações de treinamento, tipo tudo junto, sabe? A contração, que a barriga fica dura e a cólica e tal. A gente começou a contar o tempo e tal, passando tudo pra doa, que até então, no primeiro momento, a doa vinha aqui pra casa e ia acompanhar todo o meu processo de dilatação, até uns 8, 9 centímetros e depois seguiríamos para a maternidade escolhida. E aí, no dia 12, eu acho que no dia 12 ela veio aqui, tendo em vista tudo que eu tinha passado pra ela, a contagem das contrações e tudo mais. E quando ela chegou aqui, era um falso trabalho de parto, na verdade era só o início dos pródromos, por isso que eu sentia tudo aquilo, sentia com frequência, tinha as contrações, tinha o tempo, tinha algumas ritmadas, mas não era parto. É quando ela veio, que ela me avaliou, que ela fez o toque e tudo mais, não tinha nada de parto. Só que aí, no dia 12, quando ela fez o toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação. Isso não é nada, mas na minha cabeça eu pensei assim, não é nada, mas ao mesmo tempo é alguma coisa, porque dia 12 eu tô com, eu acho que eu tava com 36 semanas ou 37, eu já tava com 1 centímetro, então já era alguma coisa. Mas, depois de alguns dias eu fiquei sentindo dores, tipo, dia 12, 13, 14, 15, eu acho, os 5 dias eu fiquei sentindo dores, depois passou. Tudo bem, passou, a gente seguiu a vida e ficou naquela expectativa da chegada de Gael. O que aconteceu foi que, uma semana depois, começou a, isso especificamente, foi numa sexta-feira, mas eu não me lembro a data certa, mas eu vou colocar aqui anotado, tá? E aí, nesse dia, eu comecei a sentir cólicas com contração, dava contração e vinha cólica muito forte. Só que era um muito forte, que eu falo, muito mais forte que a cólica da menstruação, entendeu? Então, tem pessoas que menstruam que tem uma cólica igual a minha, que eu estava naquele momento. Só que a diferença é que a minha dá cólica naquela intensidade, passa 30 segundos e para, e parece que tá tudo normal e você consegue fazer tudo. Daqui a pouco vem de novo e para e tal. E aí, eu comecei a sentir nessa sexta-feira, a sentir na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça e na quarta, foram seis dias. Eu sentia durante toda a madrugada, intensificava muito a dor, e de manhã e à tarde dava uma amenizada. Então, quando eu passei isso para a dona, ela falou, ó, você continua na fase de pródromos, faz parte, sai um processo, nenhuma contração é em vão, de certa forma você vai, tá ajudando o bebê aí a se encaixar e tudo mais. E também, minha gente, meu tampão, ele saiu muito cedo, ele saiu, tipo assim, muito cedo que eu falo, ele saiu com 37 semanas, que foi justamente nessa época do falso trabalho de parto. Eu tive muitas perdas de tampões, né, vários tampões. Saiu vermelhão, assim, em carne, tipo carne viva, a cor de carne viva. Saiu um branco, um vermelho, saiu um outro vermelho, outro todo branco, outro verde. Enfim, as cores todinha do arco-íris. Todo dia eu perdi um pouquinho de tampão, todo dia, todo dia, todo dia. E sempre passando tudo para a doula. Por quê? Porque a qualquer momento ela poderia vir para a minha casa para fazer toda essa assistência à parte de enfermeira obstetra e doulagem dela. Aí começou essa dor, e uma coisa interessante começou a acontecer, porque quando eu tinha a dor da contração, que a minha barriga endurecia embaixo da barriga, no finalzinho, ficava uma partezinha alta. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês poderem ver como era. Ficava essa partezinha inchada, e eu comecei a ficar preocupada, porque a contração ficava doendo justamente nesse local. E passou a primeira noite, passou a segunda noite, passou a terceira noite. Eu tomava um escopão para amenizar, não amenizava, deitada doía muito mais quando vinha a contração. Então, era o tempo todo, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, por aí. Vinha essas contrações, e o tempo era tipo 30 segundos, 40 segundos. Segundos mesmo, eu sei porque o cronometrava, né? E aí eu passava para a dor, tudo certo, é só pródromos e tal. Por quê? Porque não tinha nada a mais. As contrações não pegavam ritmo, o tempo não mudava, então não era um trabalho de parto, não era nada. Só que eu e mim, a gente começou a ficar preocupado, passou a sexta, sábado, domingo, a segunda. Aí eu e mim começou a ficar preocupada por conta dessa região que ficava inchada, e a gente ficou, meu Deus, só tá doendo aí, não sei o que, vamos para a emergência. A gente foi para a emergência, eu não tenho certeza se foi na segunda ou na terça, mas eu acho que foi na terça, porque foi um dia antes e um dia depois. Não, foi na segunda. Aí a gente foi para a emergência, lá do Hospital Esperança, a gente chegou lá, e porque eu sempre fui acompanhada no Hospital Santa Joana, só que eu queria ter o parto no Esperança, por quê? Porque eu não ia pagar a disponibilidade para a minha médica. Então eu ia ter com a equipe do plantão de Santa Joana. E comparando as salas de parto e tudo mais, a do Esperança é muito mais trabalhada para ter um parto humanizado, aquela coisa de banheira e tal, enfim. E aí eu ia ter no Esperança, então o primeiro momento da gente, a gente decidiu, vamos para a emergência do Esperança, a gente chegou lá, o médico me avaliou, ele fez um toque em mim, não falou com quantos centímetros eu estava, falou que o meu colo do útero estava ficando bem apagadinho, não sei o que, e observou essa região e disse que isso poderia ser duas coisas, ou a bexiga, ou, não, três coisas, mal posicionamento do bebê, bexiga ou ruptura interina, é assim o nome, ruptura interina. O que quer dizer isso? Quer dizer que o útero, ele não ia aguentar o trabalho do parto e ele poderia se romper, causando uma, aquele negócio, uma hemorragia, e aí pode dar risco para a mãe e para o bebê. Então, se fosse o caso de ruptura interina, eu deveria ter uma cesárea de urgência. Então, quando a gente foi para o Esperança, isso tudo eu sabia, a gente já foi preparado para o Esperança, porque a minha enfermeira obstétrica, que também é a minha doula, Rose, já tinha me orientado, já tinha me explicado tudo. Eu comecei a ficar um pouco preocupada com isso quando eu mandei essa foto para a Rose e ela falou assim, ó, vocês estão fazendo spin e baby, que é o exercício de encaixar? Eu disse, estamos. Aí ela, olha, isso pode ser mal posicionamento do bebê, mas eu sugiro você procurar uma emergência. Aí eu, por quê, né? Achei estranho. E aí, quando ela me explicou que poderia ser a bexiga ou a outra opção, eu comecei a ficar preocupada. Só que na bexiga eu fiquei pensando, não, não é, porque eu vou o tempo todo ao banheiro, eu bebo muita água, então deve ser outra coisa, mas eu não queria pensar que era aquela outra coisa para não ficar, tipo, com medo e mal. Mas eu estava entregando na mão de Deus. Então, até no caminho indo para o Esperança, eu falei, Deus, olha, vai acontecer o que for da sua vontade, se for para ser, vai ser, se não for para ser, não vai ser. Só toma a frente e cuida do bebê e do meu filho. Só isso que eu pensava. Aí, a gente chegou lá, no Esperança, avaliaram, falaram das três possibilidades. Ele, o médico, fez o toque, apertou assim, mandou eu ir fazer xixi. Quando eu voltei, tinha esvaziado, aí ele disse que realmente poderia ser a bexiga e ele iria só pedir uma ultrassom para ver se era alguma coisa no útero, né, da rotuna interina. Aí, eu passava a ultrassom, a médica olhou, e o outro dia, não, é só a bexiga. Quando a gente voltou para mostrar ao médico, tinha trocado o plantão, a outra médica não sabia de nada, estava mais perdida que tudo, me deu alta e mandou eu ir para casa. Pronto, isso bastou para eu ficar encacucado de dizer poxa, tem alguma coisa errada. Como é que é a bexiga? Ele não passa um remédio, eles não fazem nada. A gente foi para uma emergência só para orir. A gente não fez nada na emergência. Chegou em casa, eu continuei sentindo as mesmas dores. Tá? Aí, chega a madrugada da terça para a quarta, que foi quando eu continuei sentindo as dores e tal, e saiu mais um tampão, só que dessa vez ele veio esverdeado, né, na cor meio verde, assim. O que é normal, porque o tampão pode ter várias cores, né. No outro dia de manhã, eu ainda estava com muita dor, eu venho vendo aquilo, e eu já estava assim, exausta, sabe? Eu estava exausta, o meu corpo estava sem dormir cinco dias, sentindo aquelas dores. Não era pela dor, porque a dor estava suportável, entre aspas. Era pelo cansaço físico e emocional. Quando foi chegando nos últimos dias, que vinha a contração, eu só fazia chorar. Eu, ai, eu estava desfalecida. Por quê? Não é porque eu estava doendo muito, é porque eu estava sem dormir. E isso tornou tudo mais intenso. Aí, no outro dia de manhã, na quarta-feira, que foi o dia 27 do sete, ele falou assim, Não, amor, vamos para a emergência de novo. Ontem não resolveu nada e tal, mas vamos para a de Santa Joana. Rose, que foi a dolo, indicou a mesma coisa. Vamos para a emergência, peçam a segunda opinião médica, mas vamos para a de Santa Joana. Gente, aí começa toda a tour, porque a gente foi, chegou lá de Santa Joana, era de manhã, né. Eu não lembro muito bem o horário, mas eu acho que era umas oito horas, por aí. E a gente chegou lá, fez a avaliação ali prévia, depois ele levou a gente para lá, para dentro, e a gente foi atendida pelo ginecologista, que também é objeto, que estava lá de plantão, na emergência, o doutor Carlos Leite. A equipe de Santa Joana é maravilhosa, a minha doutora é a doutora Daniele Bandeira, mas no dia ela estava, ela estava de aniversário, né, no dia 27, era o aniversário dela. E aí, esse médico, ele foi assim, super, quando eu mostrei para ele, as fotos de como estava, contei para ele o que eu estava sentindo, eu contei que eu tinha vomitado, na noite anterior e no dia de manhã, também vomitei, ele pegou e, entendi e tal. Vamos avaliar? Bem tranquilo, eu deitei na maca, ele fez o exame de toque, aí ele disse, ó, realmente é a bexiga, porque o bebê está encaixadinho, e aí a cabeça dele impede que você libere todo xixi, então você vai no banheiro, você pensa que você soltou todo xixi, mas na verdade não soltou, está preso. Então, aí a gente vai colocar uma sondinha de alívio, para tirar todo xixi, e aliviar mais essa dor. Está certo, doutor, tudo bem e tal. Enfim, quando, quando ele fez o toque, ele disse assim para mim, olha, você deseja ter parte cesárea normal, eu falei, olha doutor, eu desejo normal, mas eu estou sentindo essas dores, estou nem aguentando, então, o que vier, pode ser, entendeu? Aí ele falou assim, você sabe quantos centímetros você precisa para ter um parto normal? Aí eu falei, 10 centímetros. Aí ele disse, e você está com 7 centímetros de dilatação. Aí eu, 7? Minha gente, 7 centímetros, é tipo assim, é muito na minha cabeça, entendeu? Para 10, é muito. Eu sei que não é uma coisa que avança piscando o olho, mas é muito, é muito rápido. Quando ele falou isso, ele falou, já vou solicitar teu internamento, quem é tua médica? É o Daniel Bandeira. Aí ele, acho que o Daniel não está hoje aqui, porque é o adversário dela, mas eu vou ver a equipe de plantão, e aí você sobe, faz todo o processo lá, e vamos embora internar para ter esse bebê. Aí eu fiquei tipo, ele colocou a soninha de alívio, aliviou minha bexiga, e foi isso, a gente foi para outra sala, e eu fiquei assim, olhando para a cara de Ninho, Ninho ficou olhando para a minha cara, e a gente ficou tipo, meu Deus, o que é isso? 7 centímetros. Aí a gente já avisou a Rose, a Dola, a gente já avisou a nossa família, assim, pai, mãe, e aí, Rose perguntou, e aí como é que está as contrações? Eu disse, Rose está do mesmo jeito que estava esses 5 dias, ela vem de 15, 15 minutos, 20, 20 minutos, dá aquela dor que eu respiro, me concentro, e passa, tipo, tranquilo. Só que antes eu sentia essa dor, eu não sabia que era dor de parir, tipo assim, do processo de parto, e lá no hospital eu já sabia, então eu fui, é, tentando manter a calma, manter a tranquilidade, porque eu sabia que depois ia pegar, né? Aí beleza, a gente ficou lá no quarto, num quarto de espera, esperando, né, o meu internamento, dar entrada nas coisas, me explicarem as coisas, e aí a gente ficou na dúvida, vai para a Esperança, vai ficar em Santa Joana, vai para a Esperança, vai ficar em Santa Joana. Aí, é, Ninho pegou e falou assim, não, amor, vamos ficar aqui, é, a gente fez tudo aqui, descobriu tão rápido, não sei o que e tal, vamos ficar. E aí a gente avisou a dola, avisou a fotógrafa, e ficamos no Santa Joana. depois de uma hora e meia, uma hora e quarenta nessa faixa, é, de espera, que não passou assim demorado, porque a gente, viu uma pessoa, pedia documento para dar entrada em alguma coisa, viu outra pessoa, explicava não sei o que, explicava o quarto, onde a gente ia ficar, enfim, é, a gente ficou lá, eu sentindo algumas dores, assim, minha gente, minha, zero a dez, qual o nível da dor que eu estava sentindo nessa sala de espera e durante as noites? É, no começo eu daria nota, sei lá, seis, não, seis não, eu daria nota cinco, quatro, porque eu suportei muito, né, suportei a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, aí depois, como eu estava com cansaço, muito cansaço físico, eu subiria para a nota seis, então eu fico com nota seis até os nove centímetros, eu acho que foi nota seis, só que antes a dor na bexiga estava me deixando muito agoniada, porque eu não sabia o que era, então, mexia com o que era, o que poderia estar errado, se o Gael estava bem, enfim, quando eu descobri que era trabalho de parte, eu só me concentrei em saber que estava mais perto do que nunca, então, é, quando ele chegou, né, depois dessas uma hora e quarenta minutos, ele fez outro exame mid-toque, para poder passar para a equipe que estaria de plantão, naquele dia, naquele dia, teriam duas equipes de plantões, uma equipe até uma hora, e a outra equipe até sete horas, então, no meio do meu parto, teoricamente, outra equipe, ele assumiu o parto, e aí, o médico, o médico que estava lá, na emergência, fez outro toque em mim, quando ele fez o outro toque, com uma hora e quarenta minutos, ele disse que eu estava com nove centímetros de dilatação, tipo, de sete para nove, foi assim, e sem eu sentir, praticamente nada, e eu estou falando praticamente nada, porque era uma dor, que estava suportável, eu só tinha ido na urgência, por conta do inchaço, da, da bexiga, e aí, minha gente, quando ele falou nove centímetros, eu fiquei passada, aí já foi o tempo da dor, está chegando e tal, e as contrações seguiram no mesmo ritmo, 20 minutos, 20 e 20, 15 em 15, 30 segundos, 40 segundos, tipo, nada que dissesse que aquilo, era um trabalho de parto, sabe, aí, era engraçado, porque teve uma enfermeira, que entrou e disse, vai ter parto normal, né, porque tu está aí, tu está tão plena menina, com nove centímetros, está aí, bem sentada, bem normal, tem gente que chega com menos, fazendo escândalo, não sei o que, mulher, mas é porque eu não sabia, nem, não estou nem entendendo o que está acontecendo, e assim, parando para lembrar, em uma das vezes que eu fui lá em Bia, fazer a massagem com ela, a gente estava conversando sobre o parto, e Bia falou uma coisa para mim, ela falou assim, Ninha, Deus, ele não dá fardo de que a gente não possa carregar, então, tudo vai acontecer, a dor que você vai sentir e tal, tudo vai ser dentro do que você pode, porque ele não dá fardo de que a gente não possa carregar, e foi exatamente isso, minha gente, eu acho que se eu tivesse dilatado, é, tipo, três centímetros, quatro, sei lá, cinco, aí tivesse que chamar a doula, e passasse aquele tempo todo aqui em casa, seria muito mais cansativo do que como foi, ah, minha, mas tu estava cinco noites sem dormir, estava cinco noites sem dormir, mas parece que tudo sumiu, quando eu descobri que estava mais perto do que nunca para eu chegar, minha, você subiu para a sala com medo, eu disse, não, para falar a verdade, eu sabia que alguma hora ia doer muito, mas, eu estava confiante, assim, eu sabia o que eu queria, eu sabia que faltava pouco, e eu precisava me concentrar, aí, Rose, me deu toda a explicação, ela disse, olha, a dor, ela vai permanecer a mesma, o que vai mudar é o tempo, que ela está muito espaçada, ela te dá 15 minutos para tu descansar, 20 minutos para tu descansar, ela vai te dar um minuto, ela vai te dar bem menos tempo, e também, a quantidade, é, o tempo que ela vai durar, ela está durando 30 segundos, 40 segundos, ela vai durar um minuto e pouco, então, o que vai mudar é isso, mas a dor vai ser a mesma, e aí, minha gente, eu estava assim, é muito segura em Deus, eu estava muito segura em Rose, eu estava muito segura em Ninho, e, confiante que, ia acontecer ali dentro daquela sala, o que tinha que acontecer, quando a gente chegou lá, eu conheci o médico, é, que estava de plantão, que é o doutor Edilberto, que ele é o, o diretor, né, da maternidade do Santa Joana, e ele é incrível, eu, assim, ele foi um paisão, ele foi um paisão, Rose uma mãezona, Ninho um maridão, Bruno uma amigona, que foi a fotógrafa que estava lá, porque, assim, ele respeitou a todo momento, como eu queria estar, o que eu queria fazer, o que eu estava sentindo, ele foi muito tranquilo, ele não me passou, assim, agonia, que quisesse terminar logo, nada disso, a gente subiu, era umas 11 horas, eu acho, eu estava com 9 centímetros de dilatação, Ninho foi trocar roupa, Bruna foi trocar roupa, sei que, parrou-se também, eu cheguei na sala, fiquei lá sentada, uma coisa negativa, assim, mais ou menos, que eu vejo, e que eu acredito que o Santa Joana vai melhorar um dia, é a questão de ter uma sala, mais humanizada, assim, tipo, a sala, quando eu cheguei, eu levei meio que um choque, porque no meio da sala tem uma maca, né, tipo, cirúrgica, aí do lado, assim, tem uns aparelhos, umas coisas cirúrgicas, umas duas luzes, tudo meio que cirúrgico, só que, aquele espaço pode ser de parte normal, a Rose colocou umas luzinhas, a gente apagou a luz, tipo, diminuiu a luz, eles trouxeram bola, tem banqueira, tem não sei o que, então, assim, existe outras, várias formas de a mulher parar ali, sem ser só na maca, como foi o meu parto, mas, eu acredito que um local, assim, mais aconchegante, de fazer os exercícios, seria muito legal, só que eu não me arrependo, minha gente, Ninha, tu se arrepende de qualquer coisa, nada, nem por um segundo, de verdade, cheguei lá, sentei na maca, fiquei esperando o Ninho se arrumar, a Rose, todo mundo, o pessoal chegou, e ali, a gente começou, né, Ninha começou a fazer o que? Vinha a contração, a gente fazia exercícios, a gente conversava, a gente falava sobre as possibilidades, enfim, o médico, assim que ele chegou, ele se apresentou, falou que iria assistir o meu parto, e falou sobre a possibilidade também, de ter um mecôniozinho no meu líquido, né, no meu líquido amniótico, é, por conta da cor que saiu o tampão, esverdeado, aí ele disse, quando a bolsa estourar, a gente vai avaliar isso, não sei o que, e até 9 centímetros, minha bolsa não tinha estourado, tá, e, foi seguindo as contrações, foi seguindo as contrações, ele saía, deixava a gente livre lá, depois ele voltava, aí ele fazia um toque, pra ver se evoluiu alguma coisa, porque, tipo, você chega 9 centímetros, aí, começa a acontecer coisas lá dentro, tipo, não sei o que, some, não sei o que, apaga, não sei o que, vem pra frente, todo um exercício ali, que, é com aquele sentimento de dilatação, mas que, não muda o sentimento, mas vai acontecendo alguma coisa, então, ele dava o exame de toque, não um atrás do outro, tá, ele respeitou sempre o tempo e tal, ele auscultava a Gael e tudo mais, só que aí, quando chegou, umas 2 e pouco, ele falou assim, pra mim, olha, quando for umas 3 e 15, 3 e, 3 e meia, eu volto, pra a gente, poder ver o que a gente faz, se a sua bolsa não tiver estourado, tipo assim, existe a possibilidade de estourar, existe a possibilidade, aí, ele falou lá, né, pra gente poder avaliar, né, como é que tá essa questão do mecônio, aí, eu peguei e falei, não, doutor, esture logo, esture logo, tipo, umas 3 horas, né, isso era, pode estourar, aí, ele pode estourar, sua bolsa eu pode, eu autorizo, não sei o que, então, eu dei autorização, pra ele estourar minha bolsa, não é nada demais, minha gente, nem dói, ele só, tipo, abre, ele não dá um toque, né, ele meio que abre, tem um negócio assim, bem grandão, amarelo, aí ele vai e ploc, aí você chega assim, que o ploc, dentro da sua barriga, sabe, é muito legal, acho que naturalmente, estourando, deve ser maravilhoso, mas, mas, assim também foi, aí depois, quando faz, esse ploczinho, aí você já sente uma água, que tinha assim, aí começou a sair, né, eu tive bastante líquido, não foi pouco não, saiu um monte, e o líquido saiu, esverdeado, eu tinha mecônio, no líquido amniótico, pra quem não sabe o que é mecônio, eu vou deixar, uma explicaçãozinha aqui, mas é alguma coisa em relação, ao cocô, tá, o mecônio é o cocô, e aí, tava verdinho, aí ele esperou sair tudo, tudo não, porque não sai tudo assim de uma vez, mas saiu uma parte, aí ele falou assim, olha, esses três tipos de mecônio, o fluido, o tipo médio, e o pior, o que é o grosso, espécie, sei lá, como é que chama, o seu é o fluido, isso significa, isso significa, que pode atrapalhar, ou não, o seu trabalho de parto, como é que atrapalharia, se o batimento cardíaco, do bebê, cair, então, a gente vai começar a avaliar, a partir de agora, isso, o que vai direcionar, se o seu parto, pode ou não ser, da forma que você deseja, é isso, mas assim, eu juro pra vocês, que eu fiquei preocupada, mas eu não fiquei apreensiva, do tipo, ai meu Deus, será, será, deu pra, deu pra quando ele falou assim, a pessoa duvidar, se ele iria ficar, até o final, sendo um parto normal, mas, a gente começou, a fazer a ausculta de Gael, de 15, 15 minutos, 30, 30 minutos, e em momento nenhum, o batimento dele caía, eu tinha uma contração, o médico vinha, avaliava, e eu, Gael tava ali, perfeito, 130, 120, 140, outra coisa, que eu tive que usar, assim que a bolsa, estourou, foi um aparelho, chamado, Cardiotoco, esse aparelho, ele, ele avalia, enquanto tá, tendo a contração, como está, o batimento do bebê, porque se, enquanto tá tendo a contração, o batimento do bebê cair, significa que o bebê, tá com aquele risco, de sofrimento fetal, né, ou tá tendo sofrimento fetal, se tiver a contração, e o bebê permanecer, tranquilo, então, tava tudo bem, e foi assim, até o final, minha gente, depois que rompeu a bolsa, essa hora, de três horas, aí foi que começou, o expulsivo, digamos assim, porque rompeu a bolsa, eu comecei a sentir as contrações, vindo em tempos menores, e aí, tinha hora que eu falava, eu não vou aguentar, meu Deus, eu, olhava assim, pra Rose, tipo, buscando força, e uma coisa assim, muito especial, no momento do meu parto, é que, o tempo todo, todo mundo, todo mundo ficava me dando força, minha, você é forte, você consegue, Rose olhava no meu olho, eu lembro de várias vezes, a cena mesmo assim, eu só queria estar no chão, então, desde o começo, que eu cheguei lá, até quase, até praticamente o final, porque o final eu subi, né, mas até quase o final, eu só queria estar no chão, aí, teve uma hora, que eu até falei assim, ai, meu Deus, eu tô parecendo uma cachorra, eu só quero estar no chão, porque eu só queria estar, eles pegavam uma almofada, colocavam, e eu ficava assim, esticada com o braço na cama, e sentada no chão, era a única forma, que eu tinha força, aí, às vezes, Rose pedia pra eu ficar em pé, pra sentir a contração em pé, e segurar em nível, eu não aguento, não dá, e não sei o que, aí, outras horas também, Rose mandava eu fazer exercícios, por exemplo, tem um exercício, que a pessoa fica em cima da maca, e ela fica assim, isso aqui é o bumbum, ela fica de cabeça pra baixo, com os braços assim, numa cadeira, tipo de cabeça pra baixo, aqui é o bumbum, o corpo, aqui é a cabeça, a pessoa fica assim, de cabeça pra baixo, ela mandou fazer isso, minha gente, com o barrigão, sentindo cólica, sentindo contração, eu falo cólica, tudo misturado, sentindo contração, aí eu, Rose, e se a contração, se a contração vier, aí você fica aí, até o final, mesmo que eu abaixei, e vi a contração, eu ficava, pelo amor de Deus, Rose, para com isso, eu te imploro, muito engraçado, mas aí, esses exercícios, foram ajudando, em toda a evolução, toda vez que eu, terminava de fazer um exercício, desse que ela passava, saia um monte, um monte de líquido a mais, um monte de líquido a mais, isso significava que, o bebê Gael, né, estava descendo, e aí, minha gente, toda essa fase toda, assim, é uma fase meio que, dá uma loucura na sua cabeça, pelo menos na minha, foi assim, você fala que não vai aguentar, você fala que não vai conseguir, até que a pouco, você vai buscando força, em muitos momentos, eu me via, tipo assim, descansando, e orando, né, Deus, por favor, vem cá, me dá força, porque eu já estava exausta, só que, eu sei que, para o tempo do meu trabalho de parto, foi um tempo muito curto, muito curto, e muito tranquilo, comparado a tantas mulheres, que sofrem, muito, 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 muito mais tempo que eu, e sofrem muito mais, então, aí teve uma hora também, eu estou tentando lembrar, né, das cenas, teve uma hora que, o doutor veio, aí eu estava agachada, né, lá, se tiver uma contração, aí eu falei, não, não precisa se levantar não, ali mesmo, ele fez a ausculta de Gael, ele fez o toque em mim e tal, avaliou, e, e o tempo todo, a gente estava lá, daqui a pouco, estava eu, Ninho e Rose dançando, eu e Ninho fazendo exercício, Rose passando outro exercício, foi um momento, assim, muito, é um momento, minha gente, que, para tentar explicar, é complicado, eu sei que toda mulher fala isso, e a gente fica, mas tenta, mas tenta, mas é tipo assim, é uma dor, que você sabe, que não é para você morrer, é para ter algo bom, chegando, sabe, então, Rose colocava muito na minha cabeça, toda vez que vinha uma contração, ela dizia, respire, foque em outra coisa, não foque na dor, não sinta a dor, você respira, vocaliza, e olha para outro ponto, e aí, eu ia, tinha hora que eu esquecia, aí depois eu ia tentando me concentrar, na voz dela, e fazendo o que ela pedia, tinha uma bolinha, que eu ficava apertando, tinha hora, e todas essas coisas assim, foi ajudando, para que eu não chegasse, a exaustão total, o anestesista fica na sala, né, e ele estava lá na sala, aí, teve uma hora, que estava só eu e Ninho, e eu sentindo lá, a contração, aí ele, eu estou por aqui, viu, o que você precisar de mim, eu estou por aqui, mas assim, em nenhum momento, eu cogitei chamar ele, porque estava muito perto, na minha cabeça, eu estava com 9 centímetros, de 9 para 10, muito rápido, e, e foi justamente, o que aconteceu, por quê? De 9 centímetros, que foi de 3 horas, quando a bolsa rompeu, acho que dali para lá, evoluiu rápido, porque ela nasceu de 5, né, então foi tipo, umas 2 horas, 1 hora e meia, eu acho, dessa evolução mais rápida, né, Rose, que tem tudo anotado, ela anotou, essa questão de horário, né, porque na minha cabeça, meu Deus, quando eu vi que ele nasceu de 5 horas, eu disse, danou-se, a gente chegou de manhã aqui, mas é, é um trabalho de parto, não é um piscar de óleo de parto, né, e aí, a gente foi, seguiu, né, eu estou tentando lembrar, a gente foi, seguiu, fazendo os exercícios, não sei o que, tal, 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 aí chegou um momento, minha gente, que ele tocou, já estava com 10, né, já tinha chegado no máximo, que foi quando eu comecei a ficar exausta, e dizer que eu não ia mais aguentar, mas aí, a contração vinha, eu dizia, é uma, é só, é uma menos, né, a Rose falava muito isso, minha, ela lembra que é uma contração a menos, então, tipo assim, veio, é uma menos, veio, é uma menos, se tiver 100, 99, é 98, ou seja, está mais perto de você conhecer o seu filho, só que quando chega assim a 10 centímetros, eu acho que a pessoa fica mais ansiosa, então, eu comecei a ficar mais ansiosa, eu ficava, pelo amor de Deus, filha, ajuda a mamãe, porque eu já estava exausta, querendo que aquilo acabasse logo, e minha gente, a gente sabe que a gente vai sentir, tipo assim, uma dor muito grande, mas, eu não acho que seja a maior dor da vida, sabe, de verdade, pela minha experiência, lembrando que cada experiência de parto é única, por isso que, durante minha gravidez, eu só assisti um vídeo de parto, que foi bem assim, espiritual e tal, que eu quis assistir, mas, é, eu não ficava assistindo um vídeo de parto, porque, a gente se espelha muito, e a gente acha que vai acontecer igual com a gente, a gente fica com medo, mas, não foi, não é uma dor de morrer, o que foi que aconteceu, quando chegou a 10 centímetros, que eu, que começou a pegar, e eu comecei a dizer, eu quero fazer cocô, e não sei o que, eu estou com vontade de fazer força, a vontade de fazer força, ela vem sozinha, tipo assim, dá a contração, e em vez de só dar, e você, querer se abaixar, e ficar quieta, ou gritar, ou qualquer coisa, vem a contração, e você sente uma vontade, ah, de empurrar, que é, são os puxos, que a gente chama, né, então, começou a vir, esses puxos, começou a, a minha vontade de fazer cocô, e, ele, o médico pediu pra eu ir pra maca, pra poder avaliar, como estava na hora que vinha a contração, só que aí, quando ele avaliou, ele viu que, o períneo, estava tipo, atrapalhando, a saída da cabeça de Gael, tipo assim, quando, eu fazia força, o bebê nem se mexia, porque tinha uma coisinha, taparando, tipo uma barreirinha, que deveria ir pra trás, mas não estava indo, então, ele me ajudou a isso, então, o meu parto, tiveram, teve algumas intervenções, mas foram intervenções, todas as intervenções que teve, foram intervenções necessárias, a estoura da bolsa, foi necessária, é, a questão do, essa questão do, de empurrar o perímetro, o perímetro, sei lá, períneo, eu não sei nem se foi o perímetro, mesmo a palavra, minha gente, porque na hora, ele explica, mas você está com a cabeça em outro lugar, mas, ele fez essa, é com a mão mesmo, sabe, é como se fosse assim, deu a contração, aí você fez a força, aí o bebê está ali, com a cabeça empurrando, ele, tipo, meio que abriu, assim, para a cabeça conseguir, entendeu? Mas isso não é na saída do bebê não, é lá por dentro mesmo ainda, em alguma parte de lá, aí quando ele conseguiu afastar e sair, foi que deu a evolução maior, que eu já estava lá na maca, e foi tranquilo assim, minha, foi uma posição ruim, foi, não, para mim foi tranquilo, eu nem senti vontade de ir para o chão, eu só queria que acabasse ali mesmo, aí, eu posicionei as pernas, né, e comecei a fazer a força, né, quando vinha a força, não evoluía praticamente nada, assim, aí, só que ele começou, tá vindo, tá vindo, eu tô vendo, eu tô vendo, eles ficavam assim, tipo, meio que animando você, aí teve uma hora que o médico mandou o Ninho ir lá olhar, e o Ninho olhou, aí ele disse, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, tu jura, Rose, vocês estão vendo mesmo? Aí, aí ele disse que estava, só que depois ele disse que não entendeu nada do que ele estava vendo, porque estava um negócio assim, para ser um cérebro bem pequenininho, porque ele, tipo assim, ele não entendia que abria tudo para sair, estava só, tipo, coroando, né, aí pronto, minha gente, aí esse final foi o mais, assim, intenso, né, porque eu comecei a fazer força, aí veio, aí veio as enfermeiras, tudo, assim, ficou, tipo, parecia uma cena de filme, a mulher parindo, gritando, as enfermeiras tudo olhando, as luzes, assim, um monte de coisa do lado, a pediatra chegou, e eu, aí, só que, é, outra coisa que eu achei muito fantástica também, eu tinha muito medo de violência obstétrica, né, do povo dizer, cala a boca, não grita, não sei o que, e lá, em momento nenhum teve isso, em momento nenhum, é, eles falavam assim, é, concentra, tipo, concentra a, a força, não sei o que, nenhum, ele foi assim, nesse último momento, ele foi essencial pra, pra tudo, porque ele, do jeito dele, ele falava, vai amor, vai amor, quando der a força, tu respira e empurra, sem gritar, tá, vai, só que isso de um jeito muito carinhoso, dando torcida e tal, e não de um jeito impondo, sabe, então, isso foi o que foi me dando força, eu segurava em rosa, segurava em ninho, e fazia a força, e fazia a força, e fazia a força, aí, o momento da força, minha, o momento da força, dói, como é, esse momento da força, aí, eu consigo falar claramente, como é, quando a gente faz a força, minha gente, a gente sente, no bumbum, eu vou dizer bumbum, mas vocês entendem, na parte de trás, uma pressão, porque é como se a cabeça do bebê, é como não, ela tá empurrando, tipo, faz assim, né, pra poder sair, então, eu sentia uma pressão, muito grande lá embaixo, e eu, eu tava com medo, ou de rasgar tudo, ou do bebê sair por lá, porque, tava parecendo, que ia abrir tudo, sabe, isso foi o que eu senti, vinha a contração, minha, você sente a cabeça do bebê saindo, não, eu não senti a cabeça do bebê saindo, a sensação é muito estranha, é essa pressão, você faz a força, faz uma pressão assim, pra baixo, pra aquela parte, e você, você não vai se sentindo, coroando, e não sei o que, você não sabe, nem como tá lá embaixo, você só vai fazendo a força, e sentindo essa pressão, aí, minha gente, quando pensa que não, que você faz a força, faz, 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 que você faz a maior força, aí, você sente aquele negócio assim, tipo um alívio, sabe, tipo, escorregando, foi o corpinho dele, né, assim, bem escorregando, e aí, acabou tudo, o mundo para, fica tudo em silêncio, e você pega naquela criança, toda suja, e você quer guardar aquela criança, para sempre, Gaia não nasceu muito sujo, Gaia nasceu, normal, porque tem bebê que nasce, com muito, é, vernix, muito, mas ele não foi, e aí, aquele momento, tudo para, né, aquele momento, fica mágico, e outra coisa, viu, essa parte das enfermeiras, que, quando elas estavam assim, tudo que eu olhei para elas, aí, entre uma contração e outra dessa, que é bem pequenininha, do expulsivo, é, dó demais, né, tipo, essa contração dói demais, aí, elas olhando tudo para mim, aí, eu fiz mesmo assim, agora, falando sério, por favor, minha gente, vocês, todo mundo dá a mão, e faz uma oração por mim, por favor, ora a Deus por mim, meu Deus, eu sou o tempo que está pérola, no meio, assim, eu lembro de algumas, mas não de todas, né, eu lembro de, tinha um negocinho na minha orelha, para, concentrar a dor em alguma, outra coisa, aí, teve uma hora que eu fiz, olha, pelo amor de Deus, tira isso da minha orelha, que está doendo, está doendo, e a gente filmou tudo, 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 então, vai ficar muito legal, eu vou colocar essas partezinhas, e aí, vocês vão entender, tudo isso que eu estou explicando aqui, vocês vão entender, claramente, assistindo, entendeu, eu quis contar do meu jeito, mas eu quero que vocês também assistam, claro que eu vou contar algumas partes, porque, pelo amor de Deus, mas, eu quero colocar, então, se preparem para ouvir um monte de grito, bem escandaloso, que eu achei que eu nem iria ser, porque eu não tinha nem garganta para isso, enfim, aí, terminando isso, vem a parte que o bebê sai, e uma parte que eu odiei, foi quando tira a placenta, assim, tipo, é como se, dá uma outra dorzinha, sabe, mas não é uma dor igual, gente, nenhuma dor agora vai ser igual, a dor do pardo, entendeu, vai para puxar, a placenta é um pouquinho chato, e eu tive laceração também, eu tive laceração de segundo grau, então, eu fui costuradinha, minha foi no cru, não foi, ele dá anestesia local, que você nem sente, juro para vocês, não sente a anestesia, porque está, ali embaixo, está com tanta adrenalina, que você não sente, aí, ele ainda limpou lá por dentro, que também foi chatinha essa hora, mas, é, tirando isso, costurou, eu tomei uma injeção, o Galo tomou uma injeção, e assim, foi tranquilo, foi tranquilo, eu digo, minha gente, desse jeito que aconteceu, eu faria de novo, eu não faria, talvez, para ter um outro filho, mas, desse jeito que aconteceu, eu faria de novo, porque foi, como Deus quis que fosse, é, assim, o médico que ia ficar com a gente, que eu disse para vocês, que ia trocar o plantão, é o doutor Edilberto, que é o, o da maternidade, o diretor, né, da maternidade, ele cancelou, todos os atendimentos dele, para ficar com a gente lá, para acompanhar, até o final do parto, então, assim, foi, muito de Deus, eu estou dizendo para vocês, ó, eu, eu, eu olhava para a Rosa, eu olhava para ele, para a minha, para todo mundo, eu sentia uma paz, sabe, uma força, que eles me davam, com o olhar deles, e, dizia, você vai conseguir, você vai conseguir, vai dar certo, o que eu tenho a dizer, sobre o parto, assim, resumindo, tudo que eu contei para vocês, bem por cima, que eu estou cansada, com sono, mas, no vídeo das cenas, vocês vão ver, tudo isso que eu falei, claramente, tá, ferro e fogo, é, mas, o que eu tenho para dizer, para vocês, é que, assim, algumas coisas, a primeira, você não precisa ter medo, eu tinha muito medo, chegou um momento, no final da minha gestação, que eu achei, que eu não ia dar conta, de nenhum dos dois, porque eu tinha medo de cesárea, eu tinha medo de normal, é, mas, é, Deus dá a força a gente, mesmo que a gente pense, que a gente tem, ele dá, eu tinha medo de tirar a injeção, de tirar a sangue, de tomar a injeção, coisa bestinha, e eu, tive um parto normal, é, as mulheres, as mulheres da maternidade, ficavam bestinhas, a cirurgia está doendo, eu, não, não foi cirurgia não, foi normal, normal com esse menino, grandão, então, tipo assim, é uma força, que só vem de Deus, é Deus quem dá a força, não somos nós, não é sobre a gente, outra coisa, é, o parto normal, é muito bom, porque, pronto, eu saí de lá, cheguei no quarto, assentei na cama, depois levantei, fui no banheiro, fiz xixi, tipo, tudo muito tranquilo, eu sei que tem parto cesárea, que também é muito tranquilo, tá, mas a recuperação, é mais rápida, é mais tranquila, é, é maravilhosa, e outra coisa, de você não comparar, o seu parto, com o de ninguém, ou a sua gravidez, com o de ninguém, porque é tudo único, gente, vocês vão chegar naquela, vocês vão sentir, cada dois vão chegar naquela sala, com o objetivo, ter o bebê de vocês, ter o bebê de vocês, então, você vai focar naquilo, e aquilo vai ser, o seu norte, até o final, é, a gente vira uma leoa, literalmente, literalmente falando, outra coisa também, que me ajudou muito, é, foquem, em alguém, que vocês confiem, para estar lá com vocês, tipo, é, um acompanhante, se você não puder, ter uma doula, mas um acompanhante, uma pessoa, que vai te dar, uma força, que você vai olhar, e você vai sentir, é a força, nessa pessoa, outra coisa, pesquisem, estudem, para as pessoas, não fazerem com vocês, tipo, o que elas quiserem, eu quis ter Rose lá, porque eu sabia, que eu estaria fora de mim, nem eu estaria nervoso, e eu precisava de alguém, que estivesse concentrada, para poder dizer, ó, isso é bom, isso é ruim, tá certo, tá errado, não, não é legal, é legal, então, Rose foi essa pessoa, para mim, e, a outra coisa, é você, ter essa ideia de, quando vem a contração, seja ela grande ou pequena, ou o que quer que seja, respira, ah, vocaciona, entendeu? Ah, ensaltando, vocacionando, e, foca, a dor, é tipo, não foca na dor, foca na outra coisa, qualquer outra coisa do ambiente, mas que não seja na dor, e, assim, é, também dizer para vocês, que nenhum parto é igual, tem partes que haveram complicações, outros que não haveram complicações, tem partes rápidas, outros demorados, tem partes que são especialíssimas, outros que tem algumas coisas, que deixam a gente triste, mas que, são únicos, gerar, trouxeram uma vida única no mundo, então, a gente, a gente tem experiências diferentes, e é por isso que eu gosto de compartilhar essas experiências, entendeu? É isso, minha gente, se vocês tiveram alguma dúvida a mais, assim, sobre, sobre isso, sobre como foi, o trabalho de parto, e alguma coisa que aconteceu lá, vocês perguntem aqui embaixo, porque eu tô, meio cansada, eu tô misturando já as coisas, mas eu vou preparar também, pra postar o vídeo do, do parto, e aí vocês assistem, veem que tudo isso que eu falei, confirmando na prática, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.